A palavra me dá paz Ninguém pode, a palavra é Jesus Eu confio na palavra, não a deixarei jamais A palavra em minha vida, também serei um dos tais Que a palavra me domina, tentação não me seduz Obstato, vou rompendo o pecado Vou vencendo, sempre em nome de Jesus É uma potência divina, nada igual pode haver O poder desta palavra, todo mal tem que correr É palavra que dá vida, para os cegos da luz Graças a Deus hoje digo, tem a palavra comigo A palavra é Jesus Eu confio na palavra, não a deixarei jamais A palavra em minha vida, também serei um dos tais Se a palavra me domina, tentação não me seduz Obstato, vou rompendo o pecado Vou vencendo, sempre em nome de Jesus Guarda bem esta palavra, dentro do teu coração Vem depois, então verás, a grande transformação Jesus Cristo te convida, pra você também ser luz Vem depressa, meu amigo, e depois tirar comigo A palavra é Jesus Eu confio na palavra, não a deixarei jamais A palavra em minha vida, também serei um dos tais Se a palavra me domina, tentação não me seduz Obstato, vou rompendo o pecado Vou vencendo, sempre em nome de Jesus O fogo arderá, continuamente sobrará Não se apagará, não se apagará O fogo arderá, continuamente sobrará Não se apagará, porque o Senhor conosco está Este fogo enfim de coste se cumpriu Quando os discípulos reunidos lá estavam Esperando a promessa do Senhor Tudo aconteceu, porque com fé ele buscava Fogo arderá, continuamente sobrará Não se apagará, não se apagará Não se apagará, não se apagará O fogo arderá, continuamente sobrará Não se apagará, porque o Senhor conosco está Este fogo é uma chama diferente Não há bombeiro que o possa apagar Este fogo é um fogo de Deus Este fogo é um fogo de Deus Este fogo é um fogo de Deus E São Pierre tem suas filhas no altar Fogo arderá, continuamente sobrará Não se apagará, não se apagará Fogo arderá, continuamente sobrará Não se apagará, porque o Senhor conosco está Não me esqueça que Moisés O mar vermelho atravessou, com uma grande multidão E do Egito ele tirou, não esqueças que Davi Golias ele enfrentou, foi grande a sua vitória Porque em Deus ele confiou Aonde está a tua fé, aonde a tua fé está O mesmo Deus ainda vive, é somente confiar Aonde está a tua fé, aonde a tua fé está O mesmo Deus ainda vive, é somente confiar Não esqueças que Josué, orou a Deus e o sol parou E também Elias pediu, fogo do céu e Deus mandou Não esqueças que Abraão, a sua fé ele provou E com muita paciência, pela fé já foi vencedor Aonde está a tua fé, aonde a tua fé está O mesmo Deus ainda vive, é somente confiar Aonde está a tua fé, aonde a tua fé está O mesmo Deus ainda vive, é somente confiar O mesmo Deus ainda vive, é somente confiar Aonde está a tua fé, aonde a tua fé, aonde a tua fé está A nossa vida é uma carta aberta Deve estar sempre bem limpa, pra que todos possam ler Mas se estiver com a letra mal escrita Ela ficará difícil para o povo entender Por isso é bom andar sempre com Jesus E brilhar a nossa luz, pra que todos possam ver Por isso é bom andar sempre com Jesus E brilhar a nossa luz, pra que todos possam ver A nossa vida, o mundo vive a olhar Estão sempre a criticar, o que estamos a fazer Mas se estiver com a letra mal escrita Mas se estivermos sempre em oração E vivendo em união, nada poderão dizer Por isso é bom andar sempre com Jesus E brilhar a nossa luz, pra que todos possam ver Por isso é bom andar sempre com Jesus E brilhar a nossa luz, pra que todos possam ver A nossa vida tem que ser bem diferente Porque somos realmente, filho do Deus Jeová Assim devemos sempre obedecer E somente nele crer, e assim teremos paz Por isso é bom andar sempre com Jesus E brilhar a nossa luz, pra que todos possam ver Por isso é bom andar sempre com Jesus E brilhar a nossa luz, pra que todos possam ver Eu não sei qual o dia E também não sei a hora E Jesus vai descer da sua glória Este dia não demora Pode ser a qualquer hora Nós veremos Jesus em grande glória Oh que grande alegria Este dia será Quando a igreja com Cristo encontrar O Senhor levará Sua igreja ao céu Subirá Que flor crente e fiel Os prazeres do mundo Não demora Não demora, fim darão Te prepara, amigo Pra você não ficar Cristo ainda te chama Ele quer te salvar Porque muito em breve Cristo a porta vai fechar Oh que grande alegria Neste dia será Neste dia será Quando a igreja com Cristo encontrar O Senhor levará Sua igreja ao céu Subirá Que flor crente e fiel Em cada igreja existe um grupo que trabalha Com amor, com grande dedicação De manhã De manhã à tarde à noite Não tem hora Este grupo é o circo de oração Trabalhar, trabalhar O vosso descanso não é aqui Trabalhar, trabalhar O vosso descanso é no porvir Este grupo é uma coluna na igreja Trabalhar, trabalhar Ao lado do pastor não há igual Ao lado do pastor não há igual É como a casa edificada Sobre a rocha Não se abala Com o forte vem gravar Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar O vosso descanso não é aqui Trabalhar, trabalhar O vosso descanso é no porvir A igreja que não mora Esta perece Porque nela não há edificação É como a casa edificada Sobre areia Com vendaval Desmorona e vai ao chão Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar O vosso descanso não é aqui Trabalhar, trabalhar O vosso descanso é no porvir Presado irmão, que aceitou a Jesus Agora vive na luz infinita do Senhor Preste atenção, do mundo você não é Mas no mundo você está, vai vivendo pela fé Pegue em minhas mãos a palavra do Senhor Leve-a para o pecador, mostre a ele a salvação E diga a ele que Jesus Cristo ama Ó irmão, deixa esta chama arder em teu coração Foi na galáxia que com Paulo aconteceu Na Bíblia está falando das marcas do corpo seu Aquelas marcas foram doloridas E por ele recebidas por ser um servo de Deus Querido irmão, esse exemplo que ele deu Foi da Bíblia que eu tirei a palavra do Senhor Ela relata que para o crente fiel Poder entrar lá no céu tem que ter marcas também Aquelas marcas que Paulo tinha em seu corpo Mostravam o seu esforço pela obra do Senhor Mesmo açoitado e por muitas vezes preso Ele não voltou atrás, porém sempre perseverou Foi na galáxia que com Paulo aconteceu Na Bíblia está falando das marcas do corpo seu Aquelas marcas foram doloridas E por ele recebidas por ser um servo de Deus Aquelas marcas foram doloridas E por ele recebidas por ser um servo de Deus Está aí o reino de Deus e as outras coisas ele te dará Está aí o reino de Deus e as outras coisas ele te dará Ele é o reino de Deus e as outras coisas ele te dará Ele é a prata e o ouro É o teu tesouro para que sofrer Ele é o teu amigo É o teu abrigo Lá do céu te ver Olha Olha Não sofras Não chores Assim Ó meu irmão Olha Não sofras Não chores Porque Jesus é a tua proteção Um dia chama outro dia O dia de hoje já não volta mais Tudo que passou passou Busca Jesus Cristo Ele satisfaz O choro dura Uma noite Com roupas Auroras Tudo vai mudar Não chores Pois não vale a pena Traga os seus problemas Deus resolverá Olha Não sofras Não chores Assim Ó meu irmão Olha Olha Não sofras Não chores Porque Jesus é a tua proteção Melhor do que os seus problemas Lá em Moriá Teve o pai Abraão Quando me ia sacrificar O seu filho Isaac Veio a salvação Este é o grande Deus Este é o grande Deus E o homem de hoje Pra sempre será Confira No teu Deus Espera Porque o teu pranto Ele enxugará Olha Não sofras Não chores Assim Ó meu irmão Olha Não sofras Não chores Porque Jesus É a tua proteção Não chores Porque Jesus É a tua proteção Deus fala através da Bíblia Pois é a palavra que salva Salvou o homem tão perdido Salvou o homem tão perdido Limbando assim a sua alma Deus fala através das curas Das visões e profecias Curou tanto no passado E cura também nesses dias Não margem a silêncio Não margem a silêncio em nós Deus fala através de tudo Basta ouvir sua voz Pois somos a luz deste mundo Fala através da igreja E sua noiva prometida Fala através do homem Que a ele entrega sua vida Fala através do louvor Basta ouvir e crer Abra também sua boca Deus também pode usar você Não haja silêncio em nós Deus fala através de tudo Basta ouvir sua voz Pois somos a luz deste mundo Vamos com Jesus Vamos com Jesus Sem reclamar Vamos com Jesus Vamos com Jesus Sem reclamar Ele é fortaleza E esperança Ele é É Ele a minha vida A minha fé Vamos com Jesus Vamos com Jesus Vamos com Jesus Jesus Pois a hora vai chegar Jesus Cristo É o comandante Ele nos ajudará Jesus Jesus é o meu pastor Ele está comigo Jesus Jesus é o meu refúgio Jesus é o meu refúgio Na angústia e na dor Eu tenho os braços fortes Jesus é o meu refúgio Jesus é o meu refúgio Ele nos ajudará Ele nos ajudará